Música O abuso de álcool na terceira idade tem se tornado tão comum que alguns especialistas já falam em epidemia. Um em cada dez idosos atendidos nos hospitais apresenta sinais de dependência. O consumo excessivo de bebida alcoólica depois dos 60 anos amplia o risco de desenvolvimento de doenças cognitivas e de diversas outras patologias. É este grave e delicado assunto que o primeiro passo de hoje aborda com o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos. Temos que saudar o fato de que as pessoas estão chegando nos 70, nos 80, nos 90, até alguns nos 100. A saúde pública de uma forma geral no mundo, mas também no Brasil, está permitindo que as pessoas tenham uma existência mais longeva. Com isso, começam a aparecer ou se intensificar problemas que ocorrem nessa faixa etária. Na questão específica da relação do idoso ou da idosa, nós temos dois grandes subgrupos. E antes de falar deles, a gente tem que dizer que o idoso torna-se sensível à bebida alcoólica. O corpo do idoso é tão sensível à bebida alcoólica quanto o corpo de um adolescente. Então, no corpo do idoso, uma pequena dose de álcool já faz mal, como também faz para os adolescentes. Então, eu dizia que tem basicamente dois grupos de idosos que acabam se envolvendo com bebida alcoólica. Aquele que sempre foi, ao longo da vida, um copo forte, alguém que se destacava por beber mais, mas que, por ser um profissional responsável, por ter horários para cumprir, porque a família, porque isso, porque aquilo, meio que se seguravam. E agora, aposentados, sem ter que ter reuniões no dia seguinte, etc., acabam soltando o seu consumo de álcool, incrementando o óleo. Eu gosto de um copo de vinho no almoço. Eu não gosto muito, mas tomo cerveja. Só para tomar, só para comer. Existe um outro grupo de idosos que nunca bebeu na vida e agora, despreparados para enfrentar 10, 15, 20 anos de existência sem trabalho, começam a ir em busca de socializações e de ter o que fazer, que, frequentemente, passa por consumo de bebida alcoólica. E, devido à fraqueza biológica do velho para o álcool, não precisa muito para, daqui a pouco, o álcool tomar conta. Eu já estou com a minha idade avançada e eu tomo minha cervejinha. Não vou dizer, mas socialmente. Não sair daqui, ó, beudo e chegar em casa, beudo. Nada disso aí. Eu sou uma pessoa que moro sozinho. Então, não deixo de tomar minha cervejinha. Agora mesmo, estou tomando aqui a minha cervejinha, chego em casa, vou assistir o jogo do Grêmio e vou tomar a minha cervejinha em casa. Uma cerveja por dia. Uma grande de manhã. Porque eu moro aqui ao lado, aqui na Parão do Triunfo. Então, e é eu e o Kiko, meu cachorrinho, que morava aqui. Então, é isso aí. A única coisa que eu bebo é isso aí. Para não ficar sozinho também, né? Agora, eu não posso deixar de pegar o meu café da manhã, né? É um crime. Bebi muito, mas faz tempo que eu não bebo mais. O senhor bebeu até que idade? Até uns 60, mais ou menos. Estava me fazendo mal. Acho que eu tinha dor de cabeça, sentia cansaço nas pernas. O álcool é uma droga hidrofílica. O que quer dizer isso? Aonde tem água, o álcool vai. E se eu sou um adulto saudável, eu sou mais ou menos uma caixa d'água. 80, 90% da área humana é preenchida com água. Ao longo da vida, essa caixa d'água vai enxugando. O velho vai ficando flácido justamente porque o seu corpo, um dos fatores, vai enxugando. E, consequentemente, pouco álcool começa a fazer muito efeito. Então, o idoso é muito mais sensível à ação do álcool do que um adulto. Igualmente, uma mulher é muito mais sensível à ação do álcool do que um homem. E se for uma idosa, então tudo isso se potencializa. Da terceira idade ainda é o homem. Mas esse fenômeno já está bem rastreado em jovens. As nossas adolescentes estão bebendo muito mais do que os adolescentes. Então, é possível que quando essas gerações que hoje estão na juventude chegarem na terceira idade, possivelmente as mulheres estarão bebendo mais do que os homens. A relação do ser humano com bebida alcoólica é uma relação complexa. Se você, na juventude, tem uma relação inicial com o álcool traumática, você fica muito suscetível ao desenvolvimento do alcoolismo. O que eu estou chamando de traumática? Por exemplo, crianças que começam a beber muito precocemente. Um adolescente que começa a beber aos 13 anos de idade, quando chegar na vida adulta, tem praticamente 50% de chance, 47% de chance, de se transformar num alcoolista. Outro tipo de iniciação traumática é quando, depois dos 18 anos, que é possível, então, legalmente, a pessoa beber, ter que fazê-lo de uma forma condenável, porque a família não aceita aquilo. Eu tive uma criação... Não, e não, e não. Eu não me criei tomando cerveja, porque a gente nem sabia que existia cerveja. Bebida nenhuma, mas a gente cresceu. Aí fui para a escola de samba, tudo. Então, a gente toma uma cerveja, não é para extrapolar. Eu, antes de tomar minha cerveja, eu, Vera, eu tomo uma cachacinha. Essa senhora que passou reprimida a vida toda e que agora não só está tomando cerveja, como ainda está tomando pinga, ela está naquele segundo grupo. Pessoas que não beberam na juventude e na vida adulta e que caem num vazio da terceira idade, porque ingressam num cenário de aposentadoria que não estavam preparadas para enfrentar. E uma vez lá chegando, pela desocupação, pela depressão, pelo niilismo, dizia assim, bom, eu vou morrer mesmo, então deixa eu ter anos felizes. Ora, alguém que precise de uma substância química, seja ela qual for, nós hoje estamos falando do álcool, para se sentir feliz, já não é um beber social. Quer dizer, se eu gosto de beber, eu vou beber pelo aroma da bebida, pelo gosto da bebida, não vou beber pela tonturinha que a bebida vai me causar. Não, mas se eu preciso, para me sentir feliz, beber, então eu estou bebendo buscando o efeito farmacológico da droga. E aí não se trata mais de um beber social. Beber social é aquele beber que eu vou me reunir com os amigos, para comer alguma coisa e vou fazer essa comida acompanhar de alguma pouca bebida. Isso é beber social. Agora, se para sentar com amigos eu fico até às 5 da manhã enxugando uma cerveja atrás da outra, isso não se chama beber social. Eu não tenho mais esse serviço aí. Hoje eu estou assim, sempre, normalmente bebendo. Uma Heineken, sede, mas eu bebia muito no passado. Hoje não bebo mais. Saio de serviço, tomo uma cervejinha e põe para casa. É a minha mulher, a minha atitude que tem. E é a melhor coisa que eu tenho, tomar uma cervejinha, um talvezinho e vai para casa. Eu assemelho o problema do alcoolismo a alguém cuja calça esteja rasgada nos fundilhos. A pessoa com calça rasgada nos fundilhos é a última a perceber. E se ele não dispuser de um familiar, um amigo, etc, que o avise, olha, tua calça está rasgada nos fundilhos, ele não vai perceber. Então, nós somos maus juízes da nossa relação com o álcool. Em geral, é o cônjuge que marca. Em geral, o paciente vem para me provar que não é uma relação problemática dele com o álcool. Isso é o cenário mais frequente. E aí, eu estou com o meu 73, mas não vou deixar de tomar a minha cerveja. Não é por isso que eu sou considerada uma alcoólatra. Eu tomo quando eu saio. Quando eu era mais novo, eu bebia. Depois que eu tinha o AVC, eu reparei. O senhor conhece amigos ou parentes que enfrentam algum problema com o consumo de álcool? Assim, na sua idade. Eu conheço um bocado de gente. Bebe para se esquecer de alguma coisa. Sempre tem uma desculpa, né? Para beber. Qual foi a primeira droga que hoje um eventual dependente químico usou na sua vida? No Brasil, é sempre o álcool. Sempre o álcool e o álcool tomado muito precocemente. Dizíamos há pouco que uma criança, hoje em dia, um adolescente de 13 anos, já está tomando cerveja. Algumas dessas pessoas, ao chegarem aos 15, vão querer experimentar uma outra substância e aí vai entrar em campo a maconha. Aos 17, 18, bem outra substância vai entrar em campo a cocaína e daqui a pouco até o próprio crack. Então, a sequência da dependência química no Brasil começa com o álcool. Eu penso que as nossas autoridades, tão entretidas com outros temas, não têm dado a devida importância a uma política pública sobre prevenção do consumo de álcool. É tamanha a omissão nessa área que eu chego a suspeitar de uma conivência das autoridades com as indústrias do álcool. Então, deve ter mais de 80 projetos no Congresso propondo proibição da propaganda de bebida alcoólica. E simplesmente não andam esses projetos. Nós estamos no Brasil num cenário que é favorável ao consumo. Quando deveríamos estar num cenário, como ocorreu com o tabaco, desfavorável ao consumo. O case brasileiro sobre tabagismo é um case exemplar no mundo. Aqui em Porto Alegre, nós tínhamos nos anos 60, 48% de fumantes entre a população adulta. Hoje nós temos 17%. Quer dizer, é um case absolutamente vitorioso. Por que não usar a mesma estratégia com o álcool? Na próxima semana, o Primeiro Passo continua a falar sobre alcoolismo na terceira idade. O psiquiatra Sérgio de Paula Ramos fala sobre as formas de tratamento e também a importância de se procurar ajuda especializada o mais cedo possível. Vamos falar também sobre a história e a importância do Grupo Alcoólicos Anônimos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!